Olá, nesse segundo vídeo aprenderemos como trabalhar com a aparência e com as configurações e personalizações do seu canal. São elementos bastante básicos, mas que trazem uma harmonia ao seu canal. Bom, primeiro de tudo você vai entrar, como nós já explicamos, e vai clicar em seu canal. Entrando neste canal, muito provavelmente na sua conta, se você não fez esta configuração, você não vai ter este banner aqui, que eu escolhi aleatoriamente. Para trabalhar com estas configurações, basta clicar em personalizar o canal. Nisso aparecerão estes indicativos para fazer a edição. Esta foto aqui, que aparece lá na outra tela, embaixo do nosso banner, ela vem direto da sua conta lá do Gmail. Então, você pode tanto editar por aqui ou tanto editar por lá. Ok? E esta aqui, basta clicar aqui no lapisinho e você escolhe editar a arte do canal. Onde é que está a dificuldade? Principalmente eu falo dificuldade de quem não é da área e trabalha com imagens. É encontrar uma imagem com este tamanho, fazer a arte deste tamanho, para que o que você escolher aparecer aqui de forma adequada para os seus seguidores, para os seus alunos dentro deste canal. Então, a gente vai deixar também, logo abaixo deste vídeo, uma imagem para que vocês possam fazer o download e utilizarem ela como um gabarito. Outra indicação que a gente vai deixar é de um foto editor online. Nem todo mundo tem um Photoshop em casa ou trabalha com este tipo de ferramenta, tá? Uma vez baixada essa imagem em gabarito, a gente vai lá para o foto editor online para trabalhar com essa arte. Para quem não possui o Photoshop ou Illustrator, ou não domina tão bem assim as técnicas de edições de imagem, uma boa saída é utilizar os editores de imagens online. A maioria deles possui, se não a sua totalidade, ou uma parte com seus recursos de forma gratuita, sem nenhum custo. Neste editor em questão, eu venho em abrir a imagem e eu vou selecionar o modelo de arte para o YouTube que nós fornecemos. Ao abrir, eu vou escolher o tamanho original, porque ele já está previamente configurado para dar certo lá no nosso banner. Depois, eu vou procurar uma imagem para trabalhar este banner. O que nós aconselhamos são imagens do tipo PNG e que tenham um fundo transparente. Para isso, você vai lá no Google, seleciona a opção imagens e digita a palavra background seguida de uma palavra-chave, por exemplo. Inúmeras imagens desta natureza aparecerão para que você possa utilizar no seu canal. Eu escolhi uma relacionada à área de biologia, ok? Eu venho aqui, seleciono uma parte desta arte ou toda ela, recorto e colo na outra camada. Venho em edição, livre transformação e ajusto para ficar bem do tamanho do banner. Para isso que serve este nosso gabarito aqui. Eu acho a maneira mais fácil de trabalhar. Aí, quanto melhor você ajustar este tamanho, melhor ficará o seu banner. Aqui ele já está ajustado. Posso trabalhar com texto ou outras imagens, mas aqui vamos nos ater a algo bem simples. Eu venho aqui, salvo as alterações, venho aqui e salvo esta imagem. Em modelo de arte para o YouTube, eu vou trocar aqui, modelo de capa para o YouTube. E vou fazer então o download. Agora, lá no seu canal, você vai clicar em personalizar o canal. Você será levado a uma tela em que você poderá trabalhar com a edição desta imagem. Basta clicar aqui, editar a arte do canal e selecionar uma foto lá do computador. E aqui ele dá uma prévia, mais ou menos, como é que esta imagem vai. Se você precisar fazer um ajuste de corte ou não. Então, seleciona. E ele já está salvando. E você terá então aquela imagem no tamanho adequado para o seu canal. Ao clicar para voltar naquela página do canal, aparecerá então o banner já editado e no tamanho correto. E aí E aí E aí E aí